O que eu falei pra vocês, meu amigo Os caras tão assim, ó O Brighton tá louco pra conseguir um leilão pelo Caicedo Saiu agora pelo Andy Nailor? Gente, é bom deixar claro O Andy Nailor, ele é o repórter do The Athletic É um veículo que eu considero muito na Inglaterra Só que o Andy Nailor já teve umas treta Umas faíscas com o Fabrício Romano Ele é torcedor Ele é torcedor do Brighton Você vê no jeito que ele escreve matéria Que ele reporta notícias Você vê que tem um tom clubista até a mais Tanto que eu lembro Que quando ele falou do Moses Caicedo e do Chelsea Ele literalmente usou os termos que o Chelsea vai ter que cuspir 100 milhões de libras Olha esse termo Esse é um termo que um jornalista use? Vamos ver isso aqui Eu acho que isso aqui é Chelsea pode enfrentar competição na sua perseguição pelo Moses Caicedo Olha isso aqui que ele fala Uma proposta de um clube não identificado De um clube não identificado E que passou a proposta mais recente do Chelsea No total de 80 milhões de libras O que é que vocês acham? Eita meu amigo E a tentativa do A tentativa de A tentativa de um leilão E fala mais Que foi rejeitada A proposta foi rejeitada pelo Brighton Mano Os caras tão loucos pra fazer um leilão Louco Louco, 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 louco E cara O único time de verdade Quando você olha pro mercado O único time capaz de criar um leilão com o Chelsea É o City É o City Pode aparecer? Pode Mas até agora Cara, até agora não tem nem rastro De City por Caicedo E agora o City acabou de gastar aí 90, 100 milhões de euros Num zagueiro Eles tem capacidade financeira E fair play pra isso Isso eles tem Não seria o problema Vamos ver Eu acho difícil o City entrar nessa Possível? Possível Mas não Mas eu acho difícil Enfim, ó E ele tá forçando O Moses Caicedo Entendeu? Tá forçando, ó Teve um evento lá E Os awards lá Os prêmios de final de temporada Da temporada do Brighton E o Moses Caicedo Admitiu para Convidados do Brighton Que ele quer sair do clube Que ele quer sair do clube E que o clube foi informado do desejo dele Entendeu? O jogador de 21 anos, no entanto Recusou falar do Chelsea Ele falou que quer sair Quer sair Ele tá dando a falsadinha dele Já já vem aquelas Aqueles posts no Instagram Aqueles posts no Twitter Entendeu? Já já vem, né? Enfim Galeria Essa proposta fantasma aí Do Do Moses Caicedo Dizem Ainda não tem confirmação de fontes Seguras Que é da Arábia Saudita Enfim Se for verdade Complica Entendeu? Se for verdade Complica Obviamente Para rolar o leilão O jogador também tem que Topar aí Para Para O destino Aí é difícil você falar Que ele não vai Por causa do Pit Saudita, né? Meus amigos Realmente Se for verdade Que a Arábia Saudita Entrou Na rota do Moses Caicedo Aí complica Para o Chelsea Aí vai ser o que o Brighton Tanto queria O leilão Obviamente Para o leilão Realmente Tomar shape Tomar forma O jogador Tem que querer ir Aí é o problema E o Pico Saudita Ela vai meter Um salário imoral Nele Muito que ele queria Sair do Brighton Para o Aço Na época Era financeiro Entendeu? Aí é difícil Aí agora Aí é difícil Eu não sei Se realmente É verdade Essa proposta Se os caras Estão balançando E jogando Estão plantando Coisa na mídia Porque acontece Essa guerra De informação Aí tipo assim Agora o Chelsea Devolve Vou editar não Vai ficar assim Me ligando aqui No despertador Aí o Chelsea Devolve O Chelsea O Chelsea Considera Fazer uma proposta Pelo Tyler Adams Ele tem uma proposta Uma cláusula De 20 milhões De libras Tá? Ó Na região De 20 milhões De libras Cláusula De rebaixamento Deve ser Esse valor Aqui mesmo Sabe por que deve ser Esse valor Aqui mesmo? Você lembra Do Rafinha? Rafinha tinha Uma cláusula Dessa De 25 milhões De libras Eu acho Deve ser Por aí mesmo Meus amigos 20 milhões De libras Pela temporada Que o Tyler Adams Vinha fazendo Antes da lesão E quando você Vê os preços Desse mercado Aí de primeiro volante Olha Barato Meu amigo Bota barato Nisso Cara A temporada Que ele vinha fazendo Era a temporada De jogador De 50 milhões De libras E olha Que eu acho 50 no lave É puxado Mas ele vinha jogando Muita bola Gente Não tem outra explicação O Leeds Já não era um time Muito ajeitado Quando ele machucou Aí que o time morreu Entendeu? Aí que o meio campo Foi pro espaço Entendeu? Aí que foi pro espaço mesmo Enfim Nesse mercado De primeiro volante Cada vez mais caro 20 milhões de libras No Adams É Meu amigo É barganha Pode ter certeza Meus amigos Olha aí Ó Multiclube Effect Ó O clube parceiro Do Chelsea O Strasburg Apontou A Rafaela Pimenta O Strasburg Apontou A gente sabe Que é o Chelsea Que tá por trás Para vencer A corrida Pela estrela russa A Senza Karia O meio ofensivo Estava muito perto De Palazzo Mais ou menos Existia um gap De proposta Né? Mas está muito Atraído Pelo projeto Multiclube Do Chelsea Eu falo pra vocês Galerinha Projeto é sério É porque vai demorar Anos Pra ainda realmente Dar Dar sustância Anos 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 Então ó Calma 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 Entendeu? Eu vi pouquíssimo Dele jogar Vi dois jogos dele E vi assim Muito distraído Dizem que realmente É um das maiores Ele e esse garoto aqui Um dos melhores talentos Dentro da Rússia Ele e esse aqui Que o Ajax Está tentando Esse aqui Eduardo Spetsian 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 Outro meio Campista aí Que o Ajax Está de olho Ele junto Com o Zakarian Talvez seja As grandes Joias Jogando Dentro do futebol Russo Futebol do Portinho